Música De pé, levanta todo mundo, de pé que a festa vai começar De pé, levanta todo mundo, é hora de dançar De pé, levanta todo mundo, de pé que a festa vai começar De pé, levanta todo mundo, é hora de dançar Vamos lá, DJ, mas a pista não vai Quero que o solo, derrubar o seu dançar Vamos lá, DJ, DJ, mas a pista não vai Quero que o solo, derrubar o seu dançar Com essa canção vai ter que se agitar, saia da cadeira, você vai ter que levantar Com esse som não vai ficar aceitado, pois é impossível de ficar parado Comigo vem dançando assim, os braços rodando sem fim Descendo até o chão, mantenha o pique da continuação É bem legal o que vou fazer, deixe a batida levar você Mexa o pé esquerdo e o pé direito, senta lá cansado e mexa o corpo inteiro Esse é o passo pra quem é esperto, aponte pro chão e depois pro teto Pro chão, pro teto, teto e chão e agora dê uma voltinha no salão Vamos lá, DJ, mas a pista não vai E no tempo, no tempo, dance, dance Na mesma, De pé, levanta todo mundo De pé, que a festa vai começar De pé, levanta todo mundo É hora de dançar De pé, levanta todo mundo De pé, que a festa vai começar De pé, levanta todo mundo É hora de dançar Tchau, tchau.